Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus Ele desceu pro porão do navio Lá se deitou e dormiu tão tranquilo E uma tempestade forte começou Mesmo assim o pregador fujão não acordou Jonas, acorde, porque você não clama ao seu Deus Estamos afundando Ai que tempestade, isso é tudo culpa minha Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar E só assim todos vocês ficarão salvos Tibum, jogaram Jonas no mar Inheque, um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedeceu só da nisso Tibum, jogaram Jonas no mar Inheque, um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedeceu só da nisso Tibum, jogaram Jonas no mar Inheque, um grande peixe engoliu E Jonas girando na barriga do bicho Entendeu que não obedeceu só da nisso Mesmo fugindo, Deus o salvou E na praia o peixe jogou Jonas logo se levantou Pegou e na cidade tanta gente salvou